Sei que me amas, sei que me cubres com o pato Me amas tanto, meu Deus, amor Meu Deus, bella sobre mim Tu eu sou, tu a mim, tu camina Sei que não te soltas e que permanecerás Creio em tu fidelidade, sostenhas, sostenhas Sei que não te soltarás e que permanecerás Creio em tu fidelidade, sostenhas